Olá pessoal, tudo bem? Blogueiro Lino Gonçalves, estou aqui na casa da minha amiga Branca e do seu filho Ayrton, que se encontra nessa situação acamado, vocês podem observar. Há 10 meses atrás ele sofreu um acidente de morte, se encontra nessa situação. Gente, mas o intuito desse vídeo, dessa gravação, é para convidar a população de Gonçalves Dias que compartilhe esse vídeo. A gente vai pingar um bode, dia 1º de outubro, às 17h, ali na praça da prefeitura aqui em Gonçalves Dias, duas cartelas por R$10, tá bom? E a gente está aqui também para pedir doações de fralda. O Ayrton usa fralda e nossa amiga Branca não tem renda alguma, ela é apenas a manicure e não tem quem o ajude, só as amigas, os amigos, a população em si, né Branca? É verdade. E a gente pede às pessoas que doem fralda para o nosso amigo Ayrton, ele ainda se alimenta pela sonda, aí como vocês podem observar por aqui a sonda, e usa fralda. Então, como ele é adulto, as fraldas são muito caras, e a nossa amiga, ela paga aluguel de casa, paga água, paga energia, e tem alimentação, e não tem nenhuma renda fixa para ela, né? E a gente pede a colaboração de todos, que façam o Pix. E as ajudas, pessoal, tem que ser na mão dela, somente na mão dela, que é a mãe, a Branca, responsável e quem cuida do filho. Se você for doar algum dinheiro, fazer algum Pix, o Pix é no nome dela, é dela. Se você for vir deixar uma fralda somente na mão dela, a gente pede que todos que for contribuir, somente na mão da mãe, responsável, que é a Branca, que fica aqui nessa travessa aqui, que vai para a Rua Nova, entre a travessa Rua Nova e Rua do Lucena, que é a Rua Coelho Neto, bem próxima à ponte, é a casa da nossa amiga Branca. E dia 1º de outubro, tem um bingo em prol para ajudar o nosso amigo Ayrton aí, tá bom? Eles também precisam, pessoal, de alimentos, né, Branca? Alguém quiser doar arroz, feijão, carne, porque a Branca é desempregada, gente. A Branca é desempregada. Ela trabalha como manicure, vocês também podem estar ajudando ela, vindo fazendo as unhas aqui na residência dela, tá bom? A gente pede assim doação de alimentos, arroz, carne, feijão, o que vocês puderem ajudar. E comprem a cartela dia 1º de outubro, duas cartelas por R$5. Há duas cartelas por R$10, aliás, é o bingo de um bode, né, doado pelo nosso amigo Lourinho, não é isso? E vai ser na Praça da Prefeitura, todos estão convidados, compartilhem o vídeo e vamos ajudar o nosso amigo Ayrton, tá bom? E a mãe dele que é a Branca, vamos fazer essa corrente, essa doação, vamos fazer junto, compartilhem o vídeo, pessoal, e vamos ajudar a nossa amiga Branca, vocês podem ajudar também fazendo o Pix, e pode estar vindo doar, deixar a fralda, doar a fralda aqui pra ele, alimentos, o que vocês puderem ajudar, que eles também precisam muito. E a nossa amiga, como eu falei, é desempregada e precisa da nossa ajuda. As ajudas somente na mão dela, que é a mãe, tá bom, pessoal? Somente na mão da nossa amiga Branca. Que Deus abençoe a cada um que ajudar. E muito obrigado, né, Branca? Amém.